Eu quero falar um pouquinho sobre uma pergunta que estou vendo muito recorrente aqui no chat, que é a questão da planta nuclear de Zaporizhia. Nós fizemos uma live anteontem dizendo que a Ucrânia e a Rússia, vocês vão se lembrar, estão acusando reciprocamente um ao outro sobre a possibilidade de que entre 24 e 48 horas ocorra uma explosão. A televisão ucraniana hoje, eu recebi vídeos, e continua veiculando a informação de que algo pode acontecer em Zaporizhia. Mas o Zelensky já abaixou um pouco o tom, está dizendo que ele espera que nada aconteça em Zaporizhia. Então aquele alarme, aquele alarme que as coisas iriam acontecer entre 24 e 48 horas, parece que saiu dos noticiários. Inclusive a própria mídia mainstream marginalmente, lateralmente, chegou a anunciar. Agora, eles estão dizendo que a Agência Internacional de Energia Atômica foi a usina, que percebeu que os russos não haviam colocado explosivos na usina, e isso foi, inclusive, repercutido pela própria CNN aqui no Brasil. E, de certa forma, também os russos minimizaram o discurso da ameaça de um ataque ucraniano contra a Zaporizhia, porque os russos, através da sua empresa de energia nuclear, também tinham dito. Então eu não vim aqui anteontem para fazer clickbait ou para fazer sensacionalismo. Eu vim aqui para repercutir o que fontes oficiais, russas e ucranianas, diziam. Os russos diziam, os ucranianos vão usar um Toshka, vão usar drones, eles vão explodir os reatores 3 e 4. E quem veiculou isso? Sputnik, RT, todas as agências oficiais e semi-oficiais, como a Ria Novost, a Tais, todos noticiaram da mesma forma. E, em contrapartida, a televisão ucraniana até hoje está mostrando, tem um videozinho da televisão ucraniana. Eu não vou compartilhar aqui, que provavelmente... Mas eu compartilhei no Telegram. O link está na descrição do vídeo. Eu compartilhei no Telegram, dizendo o quê? Dizendo para vocês que a televisão ucraniana continua mostrando. Olha, qualquer incidente que aconteça em Zaporizhia, você tem lá o kit com as pastilhas de iodo, você tem que fazer isso com a janela, você tem que fazer isso com as crianças, você tem que se posicionar dessa ou daquela forma. Então, a usina nuclear de Zaporizhia, segundo os elencos, continua preocupando, mas saiu aí dessa dinâmica da explosão em 24, 48 horas, que ambos os lados diziam, um dizia que era o outro, dizia que era o outro, que iria acontecer. Então, para que fique muito claro, a gente tem um compromisso muito sério com a questão da idoneidade da informação. Quando a gente faz análise, a gente pode errar. Mas a idoneidade da informação é fundamental, porque o que eu viso aqui com vocês, primeiro é o que eu gostaria de receber se estivesse do outro lado, e depois é crédito de médio e longo prazo. Então, para isso, a gente não pode bobear no que tanja essa construção. Saiu das telas, tá? Não tem mais essa perspectiva. E a gente poderia até fazer uma live para dizer, olha, tudo aquilo que russos e ucranianos disseram anteontem, nesse momento, mudou, tá? Mudou. É diferente da construção do que deve acontecer após essa cimeira da OTAN em 11 e 12 de julho. Porque essa cimeira, ela está carregada de informação, ela está carregada de declarações, aonde ambas as partes dizem que as coisas tendem a ficar muito complicadas. E aí, eu vou repetir. Nikolai Patrushev, por parte da Rússia, disse que a OTAN está acirrando os ânimos a níveis praticamente irreversíveis. E, por parte ucraniana, tem aqui uma... Eu acho que vale muito a pena ler isso aqui para vocês. O Zelensky em Praga. E o que foi dito aí, a partir desse encontro do Zelensky com o Petro Pavel. Vamos lá. Notas oficiais. Conferência de imprensa de Zelensky e Petro Pavel. Então, quanto ao contra-ataque, estamos avançando. Declarações do Zelensky, tá, gente? Nós temos a iniciativa agora. A ofensiva não é rápida. Isso é fato. Mas, no entanto, estamos avançando e não retrocedendo. Os russos estão retrocedendo. Palavras do Zelensky. E, por isso, vejo como positivo. O convite da Ucrânia para a OTAN na cúpula de Vilnius. Palavras do Zelensky. Vamos prestar muita atenção, tá, gente? Eu já vou para o Superchats e para as novas adesões de membros. O convite da Ucrânia para a OTAN, ou para a NATO. Pessoal, muita gente da África e de Portugal aqui. Na cúpula de Vilnius. Demonstraria ao mundo e à Rússia a força e a unidade da aliança do Atlântico Norte. A Rússia não é tão forte quanto tentou nos convencer. Isso também é palavras do presidente tcheco. E o presidente tcheco faz uma declaração que eu acho que é a mais importante de todas dentro desse contexto. Que é o seguinte. Após o final da guerra, nós decidimos que a Ucrânia se juntará à OTAN. Eu acho que ele fala pela República Tcheca. Naturalmente, ele não fala pela OTAN. Mas ele diz que é do interesse da República Tcheca que a Ucrânia faça parte da OTAN. Eu acho que estas declarações, elas não deixam dúvida. Porque isso pode acontecer na cúpula de Vilnius, tá? Cúpula de Vilnius. Olha, Ucrânia. Tá chegando muita gente agora, eu faço questão de repetir. Eu não posso te admitir agora porque nosso estatuto não permite. Mas terminou o conflito, nós vamos admitir a Ucrânia como membro da OTAN. Um dos motivos que fizeram com que a Rússia fosse à guerra, pelo menos alegadamente, foi a possibilidade de que a Ucrânia ingressasse na OTAN. Então, vejam vocês agora a situação a que nós estamos submetidos. A situação a que nós estamos submetidos. Se, na cúpula de Vilnius, porque até aqui as declarações eram... Quem acompanha desde o começo sabe. Não, é melhor a gente não discutir essa questão da Ucrânia na OTAN, porque a Ucrânia na OTAN pode gerar problemas. Talvez nós tenhamos que deixar como uma salvaguarda para negociações. Agora eles podem fechar essa porta e dizer a Ucrânia será membro da OTAN. E é isso que é esperado para essa cúpula de Vilnius. Só que não agora, quando a guerra terminar. Os Estados Unidos estão guardando, certamente, situações a nível público, de publicidade. Tem aquela coisa do alarde, mas vão chamar atenção. Então, não é... Porque, veja, só mandar cluster já é algo para chamar atenção. Já gera muita polêmica. Agora, tem mais. Eu vou dizer mais para vocês. A questão não é apenas restrita ao envio de cluster. Há rumores, há alguns rumores, que nós possamos ter divulgações sobre entregas, inclusive, de mísseis de longo alcance, de mísseis de mais longo alcance do que são os Storm Shadow, durante esta cúpula. A Polônia está brigando para receber armamento nuclear dos Estados Unidos para se contrapor ao armamento nuclear que a Rússia entregou, as armas nucleares estáticas que a Rússia entregou para Belarus. Então, vocês podem ter certeza. E isso, eu posso dizer para vocês, é uma certeza. É uma certeza, né? Por outro lado, a gente também poderia dizer, por paradoxal que possa parecer, que certeza absoluta nós não temos de nada na vida, não é? Mas é muito provável que a gente tenha, nessa cúpula de Vilnius, declarações muito fortes. E aí